Botão do pânico e câmeras de segurança. Será que as escolas de Santo André estão preparadas? Vamos ver. A gente fez uma comissão de vereadores para focar na segurança escolar. A gente sabe dos problemas que aconteceram, repetiu no Brasil, e causou uma certa insegurança para os pais, para as pessoas envolvidas, né? Fica com a cabeça a mil. E uma das questões que a gente está fazendo é verificar as medidas que já foram tomadas, a implantação do botão do pânico, as câmeras de segurança, e verificar também algumas outras medidas que já estão em práticas no município, até para a gente verificar se já está funcionando e tranquilizar a população em caso de ter as crianças protegidas. Cris, onde fica o botão do pânico? Fica na secretaria. E a licença de todos? Ou só dos... Ainda não de todos. Ele foi instalado há quanto tempo? Há um mês, mais ou menos. Há um mês? A Secretaria de Segurança está preparando uma formação, uma capacitação de controlador de acesso para todos os profissionais que estiverem envolvidos dentro da escola. Saber como proceder. É, saber como proceder. Vamos ver o botão? Vamos lá. Vamos ver o botão? O botão tem um tempo de resposta. Então você precisa pressionar ele por 3 segundos para poder receber o nosso receptor aqui e está fazendo a comunicação com a nossa central. Tá. Automaticamente sobe na tela e os nossos operadores e cliquem em contato com a guarda instantaneamente. Perfeito. Então vou pressionar o botão 3 segundos, correto? Isso. Ó, 1, 2, 3. Está pressionado, vou soltar o botão. Está pressionado o botão do pônei. E agora qual que é a expectativa? Vou pedir para eles me avisarem assim que chegar o sinal. Ele está aqui, ó. Chegou. Chegou o sinal. Chegou o sinal. Chegou o sinal aqui, ó. Legal. De bom, chegou. Posicionou aqui que foi o Ginésio que atendeu lá na guarda às 10h39 e recebeu o pânico com o código de envio que o nosso operador está identificando. A guarda já foi acionada já. Só aguardar o tempo de resposta deles. Tá bom. Além disso... A expectativa é que eles cheguem rapidamente aqui. Sim. Além disso, a escola tem que ter monitoramento completo, né? Fechado, né? E tem câmera dos pontos estratégicos, onde também a empresa é acionada. É por movimento, né? O sistema de alarme, sim. É por movimento. As câmeras, aqui, ó. Que são as câmeras do Sintonia que foram instaladas aqui no local. Então, são um total de 13 câmeras, né? E quando tem um acionamento, é... Automaticamente sobe todas as imagens para a gente. Então, por exemplo, câmera 6. Ela já amplia na tela. Isso. Abre todas as imagens ao mesmo tempo. Então, independente de qual setor que dispare, todas as imagens sobem automaticamente. E os operadores fazem a tratativa para saber qual é a zona de tal... Você dá algum movimento inadequado ou suspeito, né? Na verdade, não na câmera. E sim nos sensores dos dispositivos que estão instalados. É, nos sensores que estão em torno de... Então, tem os sensores de movimento e os sensores de barreira. Tá. No caso, onde tem janelas, se você reparar aqui na câmera 8, onde tem janelas, você está vendo um sensorzinho de cor preta? Tem um sensor ali. Aquilo ali é um sensor de barreira. Entendi. Então, ele serve para quê? A pessoa pode transitar aqui. Não vai ter disparo. Conforme está no contrato, que é para preservar o acesso do prédio. Então, se impostar na parede, vai ter o espaço. Mas aí abre todas as imagens e vai ter uma noção real do que está acontecendo, né? Os operadores fazem a tratativa para saber o que está acontecendo. Então, por exemplo, teve um disparo da zona 5, vai abrir todas as imagens. A zona 5 é referente a qual câmera? A câmera 7. Então, eles vão estar olhando a câmera 7 e as outras câmeras também. Porque ele está bem... A pessoa que fez o disparo pode sair de uma câmera para ir para a outra. Às 10h39, eles conseguiram contato com a guarda, que atendeu com o seu Genésio. Então, foi muito rápido aqui, né? O chegou... A gente acionou às 10h38, 10h39, ele falou, chegou. Aí, ele já conseguiu contato com a guarda às 10h39, né? Quer dizer, no mesmo minuto, já teve contato com a guarda. Exatamente. Aí, depois... E gerou um código de pânico para a operação. Exatamente. Então, foi muito rápido. Aí, é só o deslocamento. Além do botão fixo, se manter pressionado o zero por 3 segundos, é a mesma função. Entendi. Se um professor, por exemplo, está aqui e identificar algum problema, ao invés dele entrar lá na sala, ele já pode... Ele já pode apertar diretamente o zero e deixar pressionado por 3 segundos do mesmo jeito. Vai gerar o alarme. Isso vai ser muito legal. Só esperar o processo. É o botão do pânico. Aí, se você apertar aqui... Posso apertar? 3 segundos, vai gerar exatamente a mesma... Olha, já gerou. Não quer dizer aos sensores, certo de movimento. Então, toda vez que eles vão entrar por aqui, eles têm um tempo de entrada e tem que digitar a senha. Senão, tem um disparo. Então, não tem disparo, a gente fica sabendo. Vocês receberam o alarme do pânico? Tá. É que a gente fez um teste. Aqui, às 10h30 e 8h, e às 10h30 e 9h já teve resposta da guarda. Legal. Está funcionando. Funcionando. É para garantir mais segurança. Que bom. Os vereadores vieram aqui hoje para entender como funciona esse mecanismo e também para a gente poder passar para a sociedade que Santo André está se preparando para se defender contra qualquer tipo de risco à integridade das crianças. Bom, pessoal, vocês acompanharam a operação. Eu, como presidente da Comissão de Segurança Escolar da Câmara, vim com os demais vereadores, com o secretário de Educação. Vocês viram, as crianças estão protegidas nas escolas de Santo André. O botão do pânico funcionou. Também temos as câmeras de segurança e também as barreiras para proteger todo o ambiente escolar e principalmente as crianças que aqui estão. Esse é o nosso trabalho. Fiscalizar, ver se os mecanismos estão funcionando, cobrar as melhorias e o próximo passo agora é a gente fiscalizar a empresa que faz a monitoração. Aquela que recebe o alerta para ver a estrutura da empresa e como eles reagem lá na outra ponta. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri